E fala galera, aqui quem fala é o Pimpolho Salines, fazendo mais um vídeo aqui pro canal, jogando fogo ins Então baca lá, eu acho que eu vou ser classificado nessa Ai, nossa senhora, que capotado, eu vou mandar dancinha da galinha e vou ser classificado galerinha Nice, eita, o feijãozinho branco, fez a mesma cagada que eu, a latinha Vamos ver o Pombo, Pombo Corredor, vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, Pombo, bateu no meio O Pombo perdeu, Pombo Corredor perdeu, mamãe Manda um salve pro vídeo Tô morto Tô morto, igual vídeo Como assim? Tô cansado, chico Eu sei É trevo de quatro folhas é amanhã Que? Talvez eu dei quatro É trevo de quatro folhas é amanhã Mamãe, hoje eu fiz cinco folhas Cinco, cinco, eu fiz cinco, só que é a última é de ler Ai, galerinha, calma Meu Deus, tipo, se... Pessoal, caiu Ai, ó, ó Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Eu fui voado Hum, a internet de um caiu lá Meu Deus, velho Agora Negócio Ai Nossa, velho Eu tomei Eu tomei o tapa da minha mãe Só que no foguz, mamãe Eu tomei seu tapa Só que no foguz Ui Ai, minha bundinha Tem pessoas que conseguem passar? Meu Deus Nunca soube isso Meu Deus do céu Boca lá Boca fazer Isso Classificado Boca mandar A galinha Só pra dar sorte Na próxima rodada Nice, galerinha Classificado Dos rodadas Nossa, esse pombinho E o pombinho colorido vai E ele não consegue Ai Ai Ai, pombinho Você tá tomando O tapa de qualidade Voador Pombinho Vamos ver o que está acontecendo De competição E a rodada Acabou, galerinha Bora ver O que mais tem Será que você Vencer Vencer Esse negócio Galerinha Ai Pombinho Galerinha Ô, nobru Se você estiver assistindo Esse vídeo É só uma brincadeira Que eu faço Em homenagem a você Melhor jogador De que você faz Valeu Valeu Vamos pra galera Galerinha Ai Pibolezinha Nobru Apelão Ai Pibolezinha Apelão Tchau 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 Ó, 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 banana. Ó, o grupo que não tiver mais gentil. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Esse daqui é um minuto. Ai, sei lá, eu vou me esforçar para essa ser minha primeira vitória nesse mapa aqui. Nesse mapa. Minha primeira vitória é a primeira vez que eu passo. Bora lá. Eu posso sair na frente Posso pegar o atalho Os atalhos podem ser bons Ó Ó Eu saio na frente Ó Cai, galerinha Deixa aí Foi Vem Passar Cai Nice Não foi Não Vem pra cá Vem pra cá, galerinha Calma Não Ai Não foi Ai Essa doeu Ai Nossa Senhor Vai Bora mais uma Essa doeu Galerinha Tô triste Não Hashtag Tô triste Todo mundo Me comentar Hashtag Tô triste Ai Nossa Não Não Põe Essa Tô Querendo Chor Eu Estou Querendo Chor Me Me Lembre Pra que Que eu Morri Pra que Que eu Morri Mano Não Tô 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 Só Tô Tô Vai É Você Galega Ia Ser Mais de Dez Soldadas E Só Que ela Partida Mas Tantas canelinhas do meu canal. Tá atrás, galera. Ou, tu tá me tigando, velho. Ai, minha bunda. Eu tô tomando um espeteleco. Ai, eu fui esmagado. Massaclado. Ô, cebolinha. Por que você não sai de mim? O que é massaclado? Vou mandar a docinha da carinha lá no final, hein? Galerinha. Não. Minha galerinha. Com o meu canalzinho, galerinha. Por que? Por que, galerinha? Ah, esse tag. Lucas Azagato. Precisa de esse tag. Pimpolho Azagato. Pimpolho. 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 Galerinha. Quando eu bater a meta de sim, inscritos, eu vou comprar uma web. E, 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 e. Vou escrever um pouco, galera. É, esse vídeo que tá saindo hoje, eu gravei ele hoje mesmo. Hoje. Entrando a baguia. Olha a esquina. Eu tô gravando um vídeo aí pro meu canal, mandei só vídeo. Salve, gente. Ai, quase comou. Daqui a pouco eu vou, só tô gravando esse vídeo. Aí, daqui a pouco eu vou entrar no forte. Eu sou inscrito. Eu, 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 eu assisto seus vídeos. Assiste? Sem nada. Eu nunca participo de um vídeo seu. Eu não sei. Fortnite lá, quer dizer. Carro no Fortnite. Agora, mano, eu fiz poucos vídeos editados, velho. Porque eu não, é, editar vídeo é muito difícil. Eu tenho vídeo. Galera. Mano, às vezes é muito bom ficar gravando. Vai que você tá jogando uma partida linda e você, tipo, você vai lá, é bem... Aham. Vai que você tá jogando. Galera, minha classificador. Pum! Pum! Carregou já meu celular. Tô entrando aqui no YouTuber. Beleza. Hoje eu postei algum vídeo. Me empolho salindo. Hoje eu postei algum vídeo, velho. Ah, eu não vi porque é muito, eu não assisto no seu canal. Trolei, meu amigo, no Fortnite. Fortnite. Fortnite, Falguns. Fabi, você tá gravando. Falguns. Pega rabuí, equipe. Essa palavra é muito errada. Pega rabuí. Pega rabuí. Mano, eu fiz o lance ficar muito chutado, velho. Fortnite. Ai, você escreveu, mas é engraçado. Você escreveu, Fortnite. Ai, gente. É forte, Missy. Muito sério. Só que a galera já tá complexa? Agora eu já ouvi. Roubei uma cauda. Sai de perto. Não. Tá gravando pro PlayStation 4? Você tá gravando pro PlayStation 4? Aham. Tá gravando a live, né? Não. Vídeo. Que vai sair ainda hoje no canal. Vou ver aqui. Novidades. Eu tô gravando. Cadê Gleison Maia? Ai, é mesmo. O Apex atualizou. Não, ainda não. Vai lançar a nova personagem. Qual? Eu vou roubar a cauda do meu próprio time. Roubar a cauda? É. Pega a rauda. Pega a rauda? O nome é pega a rauda, velho. Pega a rauda. O que é isso? O nome do negócio é pega a rauda. É o que que eu tô pensando, Gleison? Tem algumas pessoas que nascem com rabo e você tem que pegar o rabo delas. Ah, mano. O carinha do meu próprio time roubou minha cauda. Sério, velho. Eu... Ah, perdi. Carinha do meu próprio time, mano. Hoje na loja eu ganhei o estilo Renegade e a choradeira do meu amigo. Cê comprou a Renegade? Não, estilo Renegade, a dança. Eu ganhei o presente do meu amigo e a choradeira. Ganhei ontem. Estilo Renegade? Não tem nada disso. Tá, é... No TikTok, aquela dança. Tá, mas ela chegou na loja? Já tá na loja. Ah, mas o jogo cresceu. Cê ainda não ganhou a isqueira molequina? Não, não vai me dar não. Então, galera, esse foi o vídeo. Se gostou, já vem deixando seu like, se inscrevendo no canal e falou.